Fala galera, tá falando a Kawani, já dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí Hoje eu vou gravar com vocês, muito legal, bescaninho Hoje eu vou gravar com vocês a minha rotina da noite, bescaninho Os meus cachinhos estão aqui, ó Eu já dei aqui a ração pra eles E também o meu cachorrinho é comendo a ração aqui, ó Já tenho só aqui a baseira dele Comendo a ração já, me ri, mas é isso, bescaninho Essa baseira desse cachorro aqui é muito pesada, bescaninho É muito pesada É, pode pra eles não ficar carregando pra não levar lá pra cá pra lá, né Os meus cachinhos pegam a parte de educação e levam lá pro quarto, pro mundo, no lugar todo, bescaninho Né, esse aqui é bom aqui pra eles Que é melhor pra eles, que é mais grandinho, ó Esse aqui é mais grande E é isso Bescaninho, então eu acabei de lavar aqui a louça também Aqui a cachorrinha aqui, tá aqui, ó O cachorrinho A namorada dele, né Que é a mãe dos cachorrinhos Tá cuidando dos filhotinhos, né Bescaninho É, teve de novo, bescaninho Três filhotinhos Esse cachorro aqui, gravidou ela Mas, mas é o que é o que é dela? Mas é o que é dela? Mas é o que é dela? Agora ele não vai mais gravidar ela Quando ele tá no céu, tem que ser pra lá Bescaninho Ele e o que é o que é dela? É verdade Isso vai ser pra lá Nóis Eu não tô sabendo, não Tu vai ser pelas fêmeas, cosméticos Eu não tô sabendo, caralho É, é verdade Esse aqui é do meu irmão Isso ali E é isso Eu lavo o cabelo já Mas já secou Por isso que eu vou mostrar pra vocês O que eu fiz aqui Ah, tá ali Ah, tá aqui, ó Ela tá comendo também o gato O gato branco também tá ali, ó Também já comeu a ração, tá ali Tá ali Tá ali Que ósseo, derrubou a ração Pessoal, os cachorrinhos tem que comer em cima Da mesa Se não os cachorrinhos Se não os cachorrinhos Fica brigando com isso Pra não dar briga Pra lá ver aqui a louça Deixa ele extremamente limpinho Aqui, ó Só deixa aqui a panela Que é de feijão Eu vou tentar Mostrar o meu irmão Mas ele Deve ser uma porquinha Ótimo Mas ele pode Pessoal Eu acho que eu consegui mostrar Ele tá no notebook Ele tá no notebook E é isso Ai, pensei Eu não pego Eu acho que do Pessoal Pessoal No negócio Que doou o meu pé E é isso Tá mal louco esse vídeo Que eu vou pegar Que a luta Ai Quase cair, pessoal Ah Eu tô aqui nesse cotinho Aqui de bagunça Que é de guardar Nessas coisas mesmo Eu vou dar um Um tato aqui Bessinha Eu vou dar um Um de Como fala Eu vou dar uma arrumadinha aqui Bessinha Eu vou deixar vocês paradinha aqui Segura aí Celular Que eu tô gravando O vídeo aqui pra vocês Ah, pessoal Desculpem que eu não tô gravando Muito vídeo aqui pra vocês Mas eu vou voltar pra vocês aí Bessinha Se vocês querem Deixa muito like aí Comentem aí Se vocês querem que eu Volto a gravar vídeo Bessinha E é isso Nossa, seis sucesso Já tá aparecendo aí Bessinha É, bichão Chega lá no TikTok Por favor Perdi o ar Esse cesto Tá aqui Pessoal Vou te mostrar Vou te mostrar Aqui Ó, o celular da minha mãe Tá aqui Senão o gato vai mijar Em si O celular Não tá se mijando Isso aqui Esse aqui Com isso aqui E é isso Nós abriu já Arrasou Aqui, ó Arrasou Os cachorrinhos Ai, ai Nós abriu Colocou aqui Nedo Bó Eu vou colocar aqui embaixo Bessinha Para pegar E é isso Você tem que colocar Esse aqui Na gaveta E é Ó, pessoal Aqui o meu gato Dormis Ah, o gato Dormis Porque eu tô Arrumando aqui Para chover Pessoal, aqui tá A porta do guarda-roupa Que se vocês não sabem Caiu a porta do guarda-roupa Vou ter que arrumar E aí Deixa eu desligar Aqui a luz Aqui a minha mãe Já arrumou Então tá muito Pensador Tô com solos Aqui, ó E vai lá pro quadro Que é só Pra dormir Pra descansar E vai lá E já foi lá pro quadro Já Aqui, ó Pessoal Pessoal Tudo bem Que foram vocês? Eu acho que eu vou voltar Trava a vida no YouTube Né, Kawane? Né, vai voltar A ser YouTube De novo E é isso Eu acho que eu vou fazer Mais aqui, ó Já na ver louça Eu já cuidei dos animais Que é De ração Pros gatos Tem medo Pros cachorrinhos Tem medo Lá dos cachorros Lá dos trás, né? E é isso E aí, meu Os cachorros Não tá querendo brincar Não, tá querendo Mesmo é Dormir, mesmo E aí, tô cansado Não tem brincar Mas eu vou aqui Eu vou Vou aqui Ficar aqui com eles Aqui, meu amor Peraí Deixa eu passar Essa espadinha aqui Aí, Sky Já cai Aí, Sky Vai deitar O chão O chão Tá no meu Então, eu vou deitar Aqui Ih, meu querido Vem, cachorrinho Vem, pififif Deu, o Piparque Tá balançando Com o ar Aqui, o ar Ah, já na ver Esse bagunça Ai, Piparque Ó, meu lindo Ai, meu querido Peraí 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 Ele tá aqui, ó É Peraí 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 Não, toma Agora Tu quer comê É Adre Aneta Não, tá Des Que 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 Tá Ah Ao mandar Salve Peraí Peraí Tá llo Peraí Ele tá Muito iedz Peraí Peraí Isso aqui, ó Tá Muito Peraí 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 Muito bravo, menino. Ele tá querendo brincar, então. Olha só. Eu roubei o beijo dele. Eu roubei o teu beijo. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Ele gosta de beijar. Eu vou escovar os meus dentes depois. Nem isso, mas vem. Ele gosta de cosquinha, a visão da barriga. Ele tem cosquinha da barriga, se vocês não sabem, ó. Ele é muito folgadão. Ele é muito folgadão. Ele é muito folgado. Ele gosta de dar um bem firme, sem medo. Aqui, pessoal. Gosta de correr no carrinho. Agora ele tá feliz. Ó, pessoal. Ele tá fazendo um joinha branco aqui, ó. É isso aqui. E é isso aí. É isso aí. Ele gosta muito quando eu faço fios. Vou ficar vendo, ó. Eu gosto muito quando eu vejo ele. Ele gosta de beijar, se você não sai. Ele gosta de beijar. Ele gosta de beijar. Ah, amor. Eu quero mostrar a bundinha dele pra você. Não pode, me bota. Não pode botar o pompom, ó, céu. Pode ser. Posso pôr o seu ombro. Então, o que eu vou fazer? Eu tô brincando aqui com o cachorrinho. Vem aqui, pipoca. Vem, pipoca. Vem gravar comigo. Vem gravar comigo. Vem gravar. Pipoca. Pipoca. Que eu vou só levantar ali. E é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escovar os meus dentes. Que é muito importante escovar os dentes pra não cair. Isso aí também. Eu vou cuidar dos dentes agora. Porque eu vou me adiantar. Piscinei tanto. Tô bagunçando meu cabelo, pessoal. É isso. Então, vamos cuidar aqui do meu dente aqui. Que é muito importante. É isso. Então, eu já volto aí. Eu já vou gravar tudo aqui pra vocês aqui. Piscinei. Então, eu já volto aí. Piscinei. 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 Foi perguntado se vai apoiar a recondução de acolhida na presidência da Câmara. Seria uma forma de obter apoio para a tramitação de proposta do Lenda Constitucional para manter o pagamento do Auxílio Brasil em seus fundos reais e o aumento do salário mínimo. O nosso papel é saber o senhor. Não cabe ao nosso presidente de acordo com o que ele destruiu o procedimento da Câmara do Câmara. O nosso papel é saber o que ele destruiu o procedimento da Câmara do Câmara do Câmara. E aí, eu voltei aí, acho que os dentes, ó. Ficou limpinho, mas então já vai deixando muito like aí, inscrever no canal e compartilha esse vídeo aqui, ó. E aí, os cachinhos já estão dormindo. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu tirar aqui a base para não atrapalhar esse, gente. Vou tirar a base aqui para aqui. Aqui para não atrapalhar esse. E é isso, por cima. Eu já coloquei aqui a água para essa aqui, ó. E é isso, por cima. Então, vou mostrar aqui o meu irmão aqui de novo. Por isso que ele... Dessa vez, acho que mostrou melhor, por isso que ele... Então, acho que deu para ver melhor, por isso que ele... Então, eu acho que vou deixar o vídeo por lá. Então, gente, então essa que é a minha... Da noite mesmo, é isso. E é isso, gente. Então, acho que eu vou deixar o vídeo por aí. Então, isso foi o vídeo. O vídeo já deu seu like. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo aí. Um beijo. Um abraço. E fui.